permaneçam como se encontram, com o voto contrário do deputado Bruno Engler. Senhor presidente, gostaria, enquanto a assessoria termina de redigir, de apresentar oralmente a emenda, para que a gente possa votar e adiantar os trabalhos. Perfeitamente, deputado. Proponho uma emenda a cada requerimento, alterando a grafia dos mesmos... Se consegue imprimir requerimento, por favor? Pois é, não pode fazer mesmo. Um, qualquer. Alterando a grafia dos requerimentos, mudando a expressão executada sumariamente por ação da Polícia Militar de São Paulo em um baile funk em Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, em 1º de dezembro de 2019, por morta em decorrência de confusão em baile funk em Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, em 1º de dezembro de 2019. Essa é a emenda apresentada. Perfeito, deputado. Eu peço, se todos os deputados e deputadas compreenderam a emenda, se nós podemos colocá-la em votação, se compreenderam. Então, em votação, a emenda apresentada pelo deputado Bruno Engler. Os deputados e deputadas que concordam com a emenda permaneçam como se encontram. Obrigado. Rejeitada a emenda. Rejeitadas as emendas. As emendas, que são nove emendas. Prosseguindo, então, o requerimento também das deputadas Andréa de Jesus, do PSOL, e deputada Leninha, do PT, seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos de pessoas atingidas pelas chuvas e enchentes em Minas Gerais. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada. Não, para discutir, na verdade. Para discutir, deputada Andréa de Jesus. Para encaminhar. Para encaminhar. É só para dizer que esse pedido de audiência já foi aprovado aqui, apresentado pelo deputado Bruno Engler. A sugestão é de juntar os pedidos e fazer uma audiência só. Perfeito. Mas nós temos que votá-lo, não é? Eu acho que a gente pode aprovar o requerimento e depois, enquanto comissão, a gente faz uma coisa conjunta. A gente aprova esse requerimento e... Então, vamos aprovar aqui o requerimento. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado e tomam as medidas necessárias aí. Devolvo a palavra, presidente, deputada Leninha. E eu passo, então, a presidência para a deputada Andréa de Jesus, que é co-presidente, para ler requerimentos de minha autoria. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve. Deputada Leninha, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, para pedir de providência para que seja criada uma comissão específica para exercer o controle social dos serviços de titulação de terras públicas, colaborando para a redução de casos de grilagem de terras. Requer ainda que seja analisada a possibilidade de que essa comissão seja integrada, entre outros membros, por representantes dos sindicatos trabalhadores rurais, dos oficiais, do cartório e das prefeituras municipais. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada ao Instituto Estadual de Floresta, o IEFA, pedido de providências para que estabeleça parcerias com as associações rurais comunitárias do município de Rio Pardo, de Minas Gerais, para conservar as nascentes e áreas de recarga de arquíferos situados em terras públicas do Estado. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada Leninha, requer que seja realizada audiência pública no município de Rio Pardo para debater a situação de regularização fundiária e emissão de títulos do município de Rio Pardo e demais municípios que compõem a região do Alto Rio Pardo. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada Leninha, requer que seja encaminhada à mesa de diálogo e negociação permanente das ocupações urbanas e rurais do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedi de providência para que seja incluído na pauta da discussão a situação da comunidade tradicional geraizeira de Sobrado no município de Rio Pardo de Minas Gerais e que seja garantida a sobrevivência e fortalecido o modo de vida dessa comunidade, considerando a viabilidade da realização de permuta de posses em terra pública. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Da deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Justiça, Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providências para aprimorar as ações de segurança no meio rural, diante da crescente índice de violência, de modo a garantir a integridade das pessoas do campo, inclusive das lideranças de movimento que atuam na regularização fundiária. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, pedido de providências no âmbito de suas competências, atuar para garantia de assistência técnica e concessão de crédito agrícola aos agricultores familiares e, de forma a providenciar-lhes condições, desenvolver ações básicas para a produção de alimentos com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Requer ainda que seja enviado, envidado, esforços em conjunto com os demais órgãos públicos competentes para garantir o recurso de recuperação das nascentes e áreas degradadas pelas monoculturas de eucalipto no Estado. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Na deputada Leninha, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, SEAPA, pedido de providências para proceder à regularização fundiária das terras utilizadas pelos agricultores do alto do Rio Pardo, de forma que seja respeitado o direito à terra, utilização da produção de alimentos, criação de animais e, assim, fortalecimento agrário. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Leninha. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a sede, seda, pedir de providência para que abstenha de emitir parecer técnico sobre o decreto. Pedir de providência para que se abstenha de emitir parecer técnico sobre o decreto do Governo do Estado, número 30, de 2014, que declara de utilidade pública terrenos situados no município do Norte de Minas e do Jequitinhonha, áreas de implantação do projeto do Bloco 8, para passagem de mineroduto, produto da Vale do Rio Pardo, empresa Sul América Metais S.A. conforme previsto no protocolo de intenções 74.11.951, de 2019, por se tratar de empreendimento denunciado pelo Ministério Público e que não possui licenciamento nos órgãos competentes e que ainda o decreto do Governo do Estado, de número 30, já caducou de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei Federal 3.365, de 1941. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedir de providência para suspender o licenciamento do projeto Bloco 8, haja vista que fragmentação desse projeto já está sendo contestado pelo meio de ação civil pública de número 1021.742.81, de 2019, e que a competência do licenciamento é do IBAMA. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha e da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Governadoria do Estado, pedir de providências para anular o Protocolo de Intensões 741.195.1, de 2019, firmado em setembro de 2019, junto à empresa Sul América Metais S.A.S.A.S.A., que prevê a execução de projeto do Bloco 8 à disposição final de rejeitos, nos municípios do Norte de Minas e de Jequitinhonha, sendo considerado o maior empreendimento minerário do Estado, mas que ainda não possui licenciamento ambiental. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha e da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Governadoria do Estado, pedir de providências para revogar o decreto do Governo do Estado, de número 30, de 2014, que declara de utilidade pública, terrenos situados nos municípios do Norte de Minas e de Jequitinhonha, áreas de implantação do projeto do Bloco 8, para passagem de mineroduto no Vale do Rio Pardo, da empresa SAM, que já caducou, de acordo com o artigo 10 do decreto federal 3.365, de 41. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha e da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao juiz federal Marco Fratesi Gonçalves, da terceira vara federal, cível e criminal, às notas taquigráficas da 58ª reunião extraordinária da Comissão, que teve, Comissão de Direitos Humanos, que teve por finalidade debater os impactos e as violações de direitos humanos da população do Norte de Minas, em especial das dezenas das comunidades tradicionais atingidas com ações da mineradora Sul América de Metais S.A., a S.A.N., controlada por Von Brick, Haldson, limitada, para conhecimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, à Agência Nacional das Águas, à Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, às notas taquigráficas da 58ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, que teve por finalidade debater os impactos e as violações de direitos humanos da população do Norte de Minas, em especial das dezenas comunidades tradicionais atingidas com a ação da mineradora Sul-América de Metais Sã, controlada pela Homebrick, para conhecimento. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira e da deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Presidência da República, à Governadoria do Estado, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, a pedido de providências para suspensão de todos os processos de licenciamento ambiental, já em curso acerca do empreendimento Sul-América Metais, e empreendimento Lotus Brasil Comércio, logística na SEMAD e bem como no IBAMA, respeitando o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, respeitando o protocolo de consulta, de todas as comunidades tradicionais atingidas pelo empreendimento ou a forma como elas delimitaram e que deve ser realizada a consulta. Em votação, requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha, requer que seja encaminhada a Governadoria do Estado, ao Gabinete Militar do Governo do Estado, a Condenadoria Estadual de Defesa Civil, ou a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir de providência para que forneçam abrigos imediatos ao atingir pelas chuvas de Belo Horizonte, região do Barreira e região metropolitana. retira, só está retirando? Põe em votação. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. seja realizado, seja realizado, requerimento da deputada Leninha, que seja realizada audiência pulpa para debater as violações de direitos humanos das comunidades quilombolas, localizado na fazenda Capão de Lisário, comunidade quilombola Biquinho, Água Limpa, Campinhos, Capim Puba, zona rural do município de Virgem da Lapa, ameaçados de permanecer em seus territórios. Em votação, requerimentos, aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Deputada Leninha, que seja encaminhada à governadoria do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, pedir de providências que disponibilize serviço gratuito aos atingidos pela chuva em Belo Horizonte, região metropolitana, no posto de saúde e hospitais, com atendimento diferenciado e criação de postos emergenciais em razão do Estado de calamidade pública em que se encontra. Em votação, requerimentos, os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha e da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à governadoria do Estado, do Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Estado da Fazenda, à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Instituto de Desenvolvimento Integral de Minas Gerais, pedido de providências para que a governadoria do Estado anule o protocolo de intenções 741-195-1 de 2019, acompanhado pelos representantes dos órgãos públicos da administração do Estado, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, naquele ato representado pelo secretário do senhor Manuel Vitor Mendonça Filho, à Secretaria de Estado da Fazenda, naquele ato representado pelo secretário do senhor Gustavo Oliveira Barbosa, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, naquele ato representado pelo secretário do senhor Germano Luiz Gomes Vieira, pelo Instituto de Administração Indireta, pelo Instituto de Desenvolvimento Integral de Minas Gerais, naquele ato representado pelo diretor-presidente, senhor Tiago Coelho Toscano, firmado junto à SAM, Sul América de Metais. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha, requer que seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater a violência contra a mulher e os direitos humanos na região do Norte de Minas, especialmente em Buritizeiro. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha que seja realizada visita no presídio feminino, visita técnica no presídio feminino e a delegacia de mulher no município de Montes Claros para conhecimento das condições das detentas e o atendimento das mulheres vítimas de violência. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Devolvo à presidência a deputada Leninha. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Nós vamos para a terceira e última fase, da segunda parte, que é oitiva de cidadão. A gente tem duas pessoas para serem ouvidas por essa comissão. A gente tem cinco minutos para cada um. E eu gostaria, então, só de dizer para a Tainá, assessora da Gimbenetone, Wesley Leonel, que é professor da Rede Pública e morador de Sabará, que também se identifique na hora que for fazer. E eu aviso quando estiver faltando um minuto. Está bom? Obrigada. Boa tarde. Está desligado. Está desligado. Está desligado. Não é ela que tem que ligar, não. A assessoria. Mas é que não tem. Oi? Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada pela oportunidade. É sabido por todos o que a gente tem passado no Estado com relação às chuvas. E eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada, uma visita longa com a Andréa em Sabará. Mas a primeira fase, quem faz é o Leonel. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Wesley Leonel, sou professor da Rede Pública de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, e também morador da cidade desde 2013. Eu venho aqui, diante dos senhores e senhoras, para fazer um desabafo como morador da cidade, e também um pedido, e junto disso uma denúncia, com relação ao descaso que se encontra na nossa cidade, por efeito das calamidades e causadas pela chuva. Eu me sentei um pouco incomodado em falar que isso foi causado por chuvas, porque não é verdade isso. A chuva é sabido, a sua época, e com qual intensidade que ela acontece. No entanto, como morador, como alguém que participa da vida pública da cidade também, e pela minha lida profissional, conheço muitas pessoas de várias regiões da cidade, posso dizer que a cidade está totalmente desamparada. Quero começar a apontar algumas questões bem rapidamente, mas de um ponto de vista mais amplo, para depois chegar a um ponto mais específico. Muito me incomoda o fato da cidade nunca ter pensado, nem movido nenhuma palha, para colocar em prática um plano diretor, que é eminentemente colocado para ela, é uma obrigação, a cidade tem mais de 100 mil habitantes. O plano diretor tem por obrigatoriedade de ser colocado para as cidades acima de 20 mil pessoas, e lá não tem. A cidade não tem uma política de habitação. Quem conhece aqui, os senhores e senhoras conhecem a cidade, sabe que é uma cidade histórica de imenso valor, a primeira vila de Minas Gerais, uma cidade de encontro, mais de 400 anos de história, de agrupamento ali, se jogar das traças daquela forma. Eu me solidarizo com os meus compatriotas, vamos dizer assim, meus conterrâneos, melhor dizendo, e também com o pessoal de Belo Horizonte, com o qual eu morei muito tempo aqui. E eu sei que as ações aqui também são necessárias, mas eu não tenho visto nenhuma atitude, sequer da imprensa, e muito menos o responsável direto da cidade, que é o senhor prefeito, que é o detentor direto do poder executivo, é quem deve executar as coisas na cidade. Isso não acontece lá. A cidade tem inúmeras situações de casas em risco, seja aos morros, seja à beira do rio, e isso não é providenciado. Eu não notei, não vi, vi as pessoas reclamando muito de uma ação mais efetiva, não apenas que pudesse resolver o problema imediato da lama dentro das casas, mas que pudesse terminar com isso. Nós não temos que aceitar isso. Essa situação não tem que continuar. Isso não é uma questão natural. A chuva é natural. Os problemas sociais ligados à moradia, à habitação, ligados à urbanização da nossa cidade, isso é um problema social, político. Isso tem que ser considerado. E o que eu tenho a ver acontecer é que estão sendo fazendo política com isso no pior sentido da palavra. Não há boa política de resolver o problema das pessoas, de usar o poder como instrumento de melhoria para a situação da população. Pelo contrário, eu tenho visto as pessoas, até muito bem intencionadas, mas fazendo algo que não vai incorrer em nada de benefício para a população, que precisa ter o problema resolvido. Daqui a pouco chove de novo, todo mundo fica apreensivo. Daqui a pouco, o ano que vem, de novo, e a gente vai ficar sempre esperando isso. Sabará teve um problema em 1997, que foi a abertura das comportas de uma represa algumas cidades à cima da nossa e que levou quase toda a cidade. O bairro da Paciência, toda a parte baixa, magiando o rio Sabará, o rio das Velhas, foi tomada. A ponte da Roça Grande não existiu. Foi levada. Mais uma vez, Roça Grande, todos esses lugares foram tomados. Só a ponte não foi levada. Até quando isso vai acontecer? Isso não pode ser tratado dessa forma. Então, assim, eu venho falar do meu desgosto de ver a forma como tem se tratado a cidade e de não ver nenhum comprometimento real com o problema da cidade. A cidade vai ficar adiando o início das aulas para ser feita dessa forma? Quer dizer, não basta um problema, nós precisamos de outros mais. Então, assim, amendo-nos nesse sentido. Não vejo atuações para resolver o problema da cidade. Nós precisamos... O problema seja resolvido. Obrigado. Obrigada, professor Weston. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Betão. Presidente, eu vou ter que me tirar para aí. O pessoal está me chamando lá para poder participar da Assembleia. Eu não sei qual é a sua disciplina. Eu sou professor de geografia do Estado. E compreendi exatamente o que está falando. A gente estuda filosofia. Então, a gente estuda essa questão do plano diretor. Tenho acordo com você, o problema não é da chuva, é a forma da ocupação, que foi sendo feita historicamente. Não só historicamente, mas como é feito hoje também, que a população pobre é jogada para a beirada do rio e na hora em que veio uma chuva. Nessa intensidade que ocorreu, que é um... Eu sei que aqui na região metropolitana, principalmente no Belo Horizonte, no mês de janeiro sempre tem alguns problemas lá, com a questão do Rio Arrudes, outros rios, pela forma da canalização. Mas esse ano, especificamente, foi um índice pluviométrico gigantesco. Mais de mil milímetros só no mês. quase que a totalidade do ano. E são situações que, da forma como foram construídas, as cidades foram se desenvolvendo, de difícil solução. E que a gente vai ter que mexer com o poder público para ver se consegue resolver o problema nessas cidades. Nós, lá na zona da mata, o solado de fora, a mesmíssima coisa. Tem cidades lá, espera feliz. É no leste de Minas, na zona da mata. Cidade de 20 mil habitantes. Tem 3.500 desabrigados, todos colocados dentro da escola. E a direção e a Secretaria Estadual de Educação quer que eles saiam, para poder iniciar o ano letivo agora, dia 15. E 2.100 desalojados. 3.500 desabrigados, 2.100 desalojados. Ou seja, mais de 20% da população. É um quadro, assim, que nós estamos vivendo terrível. Então, se a gente sair daqui, presidente, eu vou pedir licença para me retirar, com algum requerimento, com alguma ação, eu vou subscrever, faço questão de subscrever, para a gente poder estar ajudando nessa discussão. E é importante que a gente possa realmente ocupar os espaços, para a gente poder estar colocando para fora essa discussão, porque nem todos sabem como que as cidades ficaram depois desse quadro de... dessa calamidade que nós estamos vivendo esse ano. Você me desculpe, mas eu tenho que ir. Obrigado, gente. Obrigada. Deputado Bruno Engler. Quer falar? Não, deixa eu falar. Então, boa tarde de novo. Obrigada pelo espaço. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita bem longa em Sabará. Passamos pela regional Roças Grande, General Carneiro, Vila Marzagânia, que, inclusive, Sabará é uma cidade histórica, é sabido por todos e todas. A Vila Marzagânia foi o segundo complexo industrial do Brasil. E agora está sem ponte, inclusive. Ainda existem fábricas lá menores, óbvio, mas estão sem acesso. O bairro Paraíso dos Bandeirantes e o centro. Então, de fato, é um estado... Deu um colapso. Sabará é cortado por três rios. O rio Sabará, que vem de Caeté, o rio das Velhas, que vem de Raposa, também deixou um rastro de destruição por lá, e o rio Arrudas, que desce de Belo Horizonte. E o rio Arrudas com um colapso extra, porque, em Belo Horizonte, ele foi pavimentado, aprofundado e cimentado à sua base e colocado reto. Então, ele desce em Sabará de maneira com muito mais velocidade numa área que não é pavimentada. Então, além de transbordar, ele saiu tirando a vegetação que tem no entorno pela pavimentação feita na década de 90 e 2000 aqui em Belo Horizonte. Nós constatamos uma coisa muito séria. As pessoas estavam removendo as lamas de casa, sozinhas. Isso não era uma lama comum. São três rios, poluídos, que recebem esgotos da região metropolitana, quase que inteira, e as pessoas estavam fazendo essa desinfecção. Isso é preocupante e inaceitável. Nós percorremos os bairros, perguntamos sobre a distribuição de kits e acompanhamento da prefeitura. Poucas pessoas tinham recebido um kit muito pequeno, e que nos preocupou. Nós fomos até a prefeitura, eu e a Andréia, perguntamos ao prefeito sobre a cobertura de kits, qual era a produção, qual era a quantidade. Não obtivemos respostas. Existe um protocolo, em caso de enchente, que não foi cumprido. Essa barata com 2 mil, segundo a prefeitura, 2 mil pessoas desabrigadas, porque, para além da questão das enchentes, tem uma topografia muito acidentada. É da cidade. Então, para além disso, tiveram várias encostas caídas também. Então, não só as pessoas ao longo do rio foram afetadas, como também quem mora mais acima. Então, são 2 mil desabrigados, estão distribuídos em três escolas municipais ou na casa de parentes. A cidade não conta com abrigos. Nós não tivemos informação sobre vale-aluguel, planejamento de reassentamento das famílias. E nós entendemos que o município é um município muito precário. Sabará, por incrível que pareça, foi uma cidade muito rica, tem a mesma história de Ouro Preto, mas não acompanhou o mesmo desenvolvimento econômico, por algum motivo que a gente não sabe qual é, para além de má administração. A gente sabe que o município sozinho não dá conta de resolver com emergência e respeitando a dignidade humana a velocidade, mas nos assusta a falta de acompanhamento do governo do Estado e do governo federal. É um município pequeno, já foi um dos mais pobres da região metropolitana, hoje é mais pobre que Neves. 80% das pessoas de Sabará vivem trabalhando em Belo Horizonte. Então, não tem uma renda. Sabará é patrimônio histórico material e imaterial da humanidade, tem vários prédios tombados, então, nos chama a atenção, além de proteção à dignidade humana das pessoas que estão na mercê limpando barros dos rios sozinhas, sozinhos, porque o poder público não deu conta, nos chamou a atenção também a falta de órgãos como o IFAM, o IEFA e outros, dentro do município avaliando também a questão material e imaterial do nosso patrimônio. Nós achamos importante que a prefeitura e o Ministério Público atuem pedindo a análise dos barros dos três rios. As pessoas tiveram contato com aquilo sem material de higiene e proteção individual. Então, nós temos preocupação sincera com isso. Tiveram e estão tendo, porque a quantidade de barro na cidade é absurda. Inclusive, não nos parece que o rio tenha trazido tanto barro assim. Inclusive, ele está mais assoreado. E tem uma denúncia, que a gente não sabe se procede ou não, de que a CEMIG tenha aberto uma compota e de que as mineradoras que têm na região também tenham aproveitado e prevenindo, para não ter um desastre maior, soltado da EGETS no rio. E a gente precisa que essa informação seja investigada, trazida com clareza, aliás, de maneira negritada para a população, porque isso gera uma insegurança muito grande. A outra coisa muito triste que a gente constatou e pôde ver lá é que não teve uma cobertura de enfrentamento à prevenção. Sabia que ia vir muito volume de chuva em Belo Horizonte, que deságua no Rio Arruda, que vai em Sabará. Sabia que Raposa tinha passado por um processo perverso de destruição, mas os bairros não foram avisados. Então, não teve, a prefeitura não apresentou para a gente na visita qual foi o plano de prevenção para a desocupação. As pessoas não morreram por sorte, eficiência de WhatsApp, mas a gente não pode contar com esse amadorismo do poder público. Então, fica a minha reivindicação por políticas públicas integrais que levem em consideração a dificuldade municipal de enfrentamento a essa crise que envolva o governo do Estado e o governo federal, não só pelos moradores em si, mas também pelo complexo patrimônio que Sabará envolve. Eu queria fechar só falando sobre o funk. Foi quando eu cheguei aqui, eu escutei isso. Eu sou professora de história, não estou em sala de aula, mas, quando a gente fala de cultura negra e favelada, nós temos que pensar em série histórica. O samba foi proibido, a capoeira foi proibida, o candomblé e a umbanda foram proibidos. Isso tudo de maneira muito recente. Só em 86 que o candomblé foi aceito, em 89 que a manifestação foi liberada. E, quando a gente trabalha com cultura, existem também comportamentos humanos que são apreendidos e desapreendidos. Então, quando a gente fala sobre o funk, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós carregamos racismos históricos intrínsecos com isso. E não é claro, não é direto, mas aparece. É uma cultura favelada, periférica. As pessoas não moram de maneira desordenada porque elas querem. Então, quando a polícia entra de maneira pouco cautelosa em lugares que só tem becos como passagem, eu não sei qual é a palavra que os técnicos dão para isso, mas, quando acontece onde eu morei e fui criado na Alto Veracruz, a gente chama de enfrentamento letal mesmo. O funk é uma cultura belíssima. Os estudiosos de música dão conta de que é mais difícil traduzir a partitura do funk de que música clássica, porque ela carrega vários elementos. e talvez seja o único elemento que alguns meninos de 15 a 19 têm de acesso à cultura. E isso é muito importante, pode ser instrumentalizado de uma maneira muito emancipadora para a juventude negra e favelada. O baile funk da Serra, me chama a atenção aqui, sem nenhum patrocínio, sem espaço, junta cinco mil jovens. Se esse lugar não for respeitado como uma potência emancipadora, inclusive aliada à educação, nada vai ser, porque a atividade cultural, assim como ela é religiosa, ela é inerente à alma humana. Então, mudança de cultura na relação com os rios, com as encostas, com as cidades na metropolitana, com o racismo estrutural e no cuidado com o funk. O dia que o Brasil entender a potência do funk, nós vamos estar discutindo, de fato, o fim do enfrentamento ao racismo. Obrigada. Senhora Presidente. Ok, obrigada, Tainá. Muito obrigada. A gente está fazendo o seguinte, nós vamos ouvir uma fala para o deputado Bruno, outra para a deputada Andréia. Em seguida, a gente precisa encaminhar com sugestões. Senhora Presidente. Bom, primeiro, só em questão da última manifestação da convidada que se referiu à minha fala, dizer que ninguém aqui falou de proibir o funk ou acabar com o funk. O que foi falado é que são, infelizmente, são bailes que ocorrem de maneira espontânea, sem autorização municipal, sem alvará, que poderia ser organizado e que tiram o sono de pessoas que ali moram, que precisam trabalhar cedo, estão ali descansando. E são essas próprias pessoas dessas regiões que acionam a polícia militar. Porque o cidadão, vamos supor, em São Paulo, o cidadão que está lá em Higienópolis, dormindo tranquilo, ele não vai ligar para o baile de Paraisópolis. Quem liga é o próprio cidadão de Paraisópolis que está querendo descansar. E isso acaba gerando ação da polícia, que acaba gerando confusão. Enfim, a expressão, a execução sumária nessa situação não cabe. Mas, em relação à situação de Sabará, que vocês trazem aqui, que é muito importante, nós já vamos realizar audiência pública tratando as chuvas em todo o Estado. Acho que a gente precisa, sim, dar uma atenção a Sabará, como também a Zona da Mata teve muitos danos, Belo Horizonte, a região leste, o governador Valdari sofreu demais. Eu acho que, dentro do que foi apresentado, existem algumas coisas que a gente pode tratar. Até o momento, o governo estadual, ele sinalizou algo que não resolve o problema, mas que já é uma ajuda, que é a Copasa não cobrar a tarifa dessas pessoas atingidas, para que elas possam fazer a limpeza das suas casas. E a gente vai, enquanto Assembleia, fiscalizar para que isso seja cumprido, para que o governo do Estado, efetivamente, não cobre a tarifa dessas pessoas, enquanto fazem a limpeza da sua casa. E, na quinta-feira passada, eu estive no aeroporto de Confins, na reunião com os ministros de Estado, os secretários, o governador e o presidente, onde foi anunciado pelo presidente da República a destinação de verba de quase um bilhão de reais para as áreas atingidas. Só que essa verba não vai diretamente para as áreas atingidas. Ela depende das prefeituras e do governo do Estado apresentarem projetos ao governo federal de recuperação para que possam receber essa verba federal. Então, eu até me disponho a procurar o prefeito, se for o caso, para ver o que precisa ser feito e a prefeitura precisa fazer essa demanda de recurso ao governo federal para que o recurso federal possa vir a ajudar os municípios. Não só a Savará, mas todos os municípios mineiros do Rio e do Espírito Santo que sofreram muito com essa chuva. Mas, de sugestão de requerimentos que a gente pode fazer, em virtude do que ela falou, acho que o desastre natural vai ser tratado na audiência pública e a própria questão dos projetos junto à prefeitura para ter recursos federais, a gente pode tratar na audiência pública. Mas, em relação ao que foi colocado, eu acho que a gente pode fazer um pedido de providências do Ministério Público para que tome par se houve ou não abertura irregular de comportas da CEMIG e de mineradoras e, como ela mesma pediu, um pedido ao Ministério Público para que seja feita a análise da lama que entrou na casa das pessoas, para ver qual é o conteúdo dessa lama, se é efetivamente o que estava no Rio ou se tem ali rejeitos de mineração, indícios de que houve abertura de comportas de represas. Aí, acho que a gente pode fazer como um todo, como comissão. Vale uma qualificação. Obrigada. Obrigada, deputado Bruno Engler. É só uma qualificação para o pedido, porque em Sabará, três rios inundaram. Então, são três amostras. O Rio Sabará, do Rio das Velhas e do Rio Arrudas. E sobre o funk, topo conversar depois, porque não é permitido. Aqui em MH, a gente sofre sobre isso, a gente precisa, inclusive, de apoio, se quiser somar com a gente na luta e na discussão. Por exemplo, a Serra não consegue licenciamento e Alvará, porque o bombeiro e a polícia militar entendem que não é um lugar adequado para manifestação cultural. Em Contrancenso, é onde as pessoas moram. Então, tem um hiato que a gente precisa discutir com muita generosidade e carinho e tranquilidade para dar conta. E não falei que o senhor é contra o funk, não. Só tenho essa exposição porque é um ponto que me toca muito forte. Obrigada. Creio que esse assunto não se encerra nessa ativa. E eu queria... A gente está acatando também as sugestões dadas pelo deputado Bruno Engel. A Andréa Jesus também tem outras questões de encaminhamento, que eu acho que, no final, a gente pode ver não só pedido de providências, mas como é que discute a organização dessa audiência pública, como é que a gente pode fazer numa perspectiva de trazer também Sabará dentro desse contexto das cobranças do que vocês trouxeram. Aí, na fala da deputada Andréa, antes dela fale, o professor tinha solicitado. Só para qualificar também uma questão, nós sabemos através de várias manifestações, inclusive de movimento social lá da cidade, que acontece o seguinte, a cidade de Raposa é contigo ao nosso, um município contigo ao nosso, e lá existe uma legislação, o Código Ambiental da cidade, que proíbe a instalação de mineradoras e barragens, qualquer deposição de rejeitos. No entanto, existe uma mineradora que atua no limite do município de Sabará com um raposo chamado Flurs Global, e que estaria atuando lá a propósito de fazer uma adequação da cabeça do rio, das calhas do rio. Mas, com isso, ela faz, nós sabemos, uma mineração, nós não sabemos se de minério de ferro ou aurífera, nas beiras do rio. E, toda vez que chove, a lama do rio é visivelmente diferente. Isso é bastante incômodo. A par dessa questão, o prefeito, se não me engano, de Santa Luzia, pediu, através de requerimento, a análise da água do rio das velhas que passa pela sua cidade, e essa análise teria constatado, não tenho informação precisa da fonte dessa análise, etc., mas eu tenho conhecimento de que essa análise teria indicado a contaminação simbol metais pesados. Então, isso me leva a crer que existe alguma questão aí que justifica esse pedido do sabarense mesmo, e que também tange a questão do poder público. Afinal de contas, isso é uma questão pública. Eu acho que uma coisa que seria muito eficiente para nós e que nos entenderia muito como cidadão de Sabará é essa questão de ver mesmo, não apenas saber o que tem nesse barro e, se isso for nociva à saúde, buscar os eventuais responsáveis por isso, porque nenhum cidadão comum tem isso em sua casa. Correto? Ninguém tem chumbo, cianureto, essas coisas em casa para poder limpar. Eu, perdão, presidente, posso? Uma palavra, deputado. Eu creio que a exposição do senhor é muito pertinente, mas eu acho que, no primeiro momento, a gente tem que pedir efetivamente ao Ministério Público que faça análise e comprovando a suspeita do senhor desses elementos, aí a gente pede o pedido de providência. Obrigado. Então, eu quero agradecer a disponibilidade de Sabaraenses, é Sabaraenses? Sabaraenses. Sabareenses. E vir até a casa, a gente sabe o quanto que é desafio ainda as quase 200 cidades que foram atingidas nesse estado de estar aqui nessa casa, poder verbalizar suas denúncias, mas é muito importante porque eu estive lá com a Tainá, mas tivemos em outras cidades em que a realidade não é diferente. E, por mais que a gente ocupe o plenário, fale dessas denúncias, é extremamente importante ouvir as pessoas que estão ali no cotidiano e saber que, mesmo que haja minimamente uma estiagem, os danos ainda ficam para trás e podem vir a história do carnaval e tudo, e isso fica protelado. O governo do estado não apresentar nenhuma solução e o governo federal manda um recurso que é insuficiente e isso que o deputado Bruno Engel trouxe também é um desafio. Os municípios apresentarem projetos, porque, sem projeto, o recurso não chega. Então, não adianta o governo federal liberar se os municípios não estão preparados para dar resposta para essa situação ambiental que não é de um município e é preciso ser discutida com o governo do estado. E aí, diante do que vocês trouxeram, e aí eu fui pensando aqui algumas coisas que eu acho que na audiência pública deve vir outros requerimentos, mas, para Sabará, é importante a gente saber e a população saber se haverá adiamento das aulas. E aí eu vou pedir a assessoria da casa para fazer um requerimento para que o prefeito responda se as aulas das escolas municipais serão adiadas, porque os pais precisam saber disso, escola cumpre também um papel social, inclusive os desabrigados, às vezes só a escola vai ser o lugar deles poderem alimentar, se proteger. Se as aulas retornarem, para onde irão as pessoas que hoje estão alojadas nas escolas? Esse mesmo requerimento, eu gostaria que fosse para o governo do estado. Quais as escolas do governo do estado que estão ocupadas hoje, que terão adiamento do retorno das aulas e, quando houver o retorno das aulas, para onde irão as famílias? Queremos também saber, pedir um requerimento, pedir informação sobre o plano diretor do Sabará. A casa já identificou que o plano diretor que tem lá é de 2008. Então, assim, a cada 10 anos precisa passar de revisão. Se houve já a iniciativa de apresentar um novo plano, ele tem que passar na Câmara dos Vereadores, ser discutido com a comunidade, inclusive para reconhecer áreas hoje que precisam ser revistas ao zoneamento, ter um cuidado maior com quem está vivendo nas áreas urbanas. Outro pedido de informação sobre o auxílio aluguel que saia dessa comissão, porque acho que a conversa que nós tivemos com o prefeito, a gente percebeu uma pessoa que não está preparada para entender quais são as ações emergenciais para esse momento. As pessoas correrem para a casa do vizinho não é ação do Estado, não é ação do prefeito. Então, precisa do auxílio, aluguel, e se ele receber auxílio do governo federal ou do Estado, ele precisa priorizar essas famílias que estão desabrigadas com esse auxílio. Querer saber também informação sobre o patrimônio material e material, e aí requerimento para o IFAM, para o IEFA, porque não é só lá, mas lá ainda tem uma igreja, tem várias áreas de preservação já reconhecidas, tombadas, então esses dois órgãos precisam se posicionar sobre a situação patrimonial de uma cidade histórica e que precisa de proteção. A reforçar o pedido da análise da lama para o órgão competente, inclusive o Ministério Público é o mais assertivo para fazer esse pedido, e queria um pedido de informação sobre o plano emergencial de atendimento da prefeitura. Não pode ser só um carro de som passar na rua e falar cuidado com a chuva. Um plano é de atendimento às pessoas, de vacina, de acolhimento das pessoas que já apresentaram algum tipo de intoxicação ou doença, e essa coisa da lama contaminada, há indícios fortes disso, que os próprios funcionários da prefeitura de lá já estão trabalhando com máscara. Ele sabe que, de fato, tem algo diferente nessa lama e que a poeira dela pode levar toda a população de Sabará a ter doenças graves e aonde recair? Sobre o SUS, sobre o Hospital do Estado. Então, não é um problema individual e a gente vai procurar trazer essa amplitude e chamar o governo do Estado para essa responsabilidade também com o município de Sabará. Obrigada, deputada Andréia. Queria agradecer a Tainá e a Wesley pela oitiva que é agora à tarde, ao deputado Bruno Engley, ao deputado Andréia, ao deputado Betão. Nós estamos entendendo que uma das pautas dessa comissão esse ano, que é o ano passado, foi dimineração das cidades que foram atingidas pelo rompimento, mas daquelas que estavam em vias também de terem processo de rompimento. Pelo jeito, a pauta desse ano da comissão será as vítimas das enchentes, que não é das chuvas. A gente concorda plenamente com isso. A chuva não faz vítima, não é? São as cidades mal planejadas, os processos de ocupação, isso é que faz. E, com certeza, a pauta dessa comissão esse ano vai tratar, inclusive, não só da grande BH, mas, como o Betão falou, Zona da Mata e outras regiões. E é uma coisa histórica em Minas Gerais, logo que esse ano foi com um volume maior de águas, mas que precisa pensar seriamente em algo que acontece todos os anos, mas que esse ano revelou uma falta de política pública para os enfrentamentos. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. É cumprida a finalidade da reunião, a gente agradece a presença. Pois não? Nós vamos formular esses outros melhor. Nós podíamos fazer uma aprovação oral aqui de dois requerimentos que vão ser aprovados nessa reunião, que são mais urgentes, que é a análise da lama e dos três rios, e essa do Ministério Público que a gente quer conferir se houve... Abertura das... Abertura das comportas. Esses dois a gente aprova. Então, os deputados e deputadas que aprovam esses dois requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovado esses dois requerimentos. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de registrar aqui a presença do Alex do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Ele veio acompanhar, inclusive, a aprovação do parecer do projeto que é de autoria dessa comissão que foi aprovado e agora já vai para o plenário. Obrigada. Obrigada. A gente agradece a sua presença. Então, encerrada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos e todas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto